Essa galera tá chegando aí, ó Ó, chegamos lá Essa rapaziada aí, que coisa bonita Essa meninada, cadê, ó Aí, ó Tamo junto, tamo junto Sujeito tá aí, é joão, né? Eu tenho um sítio no sertão de Piritima Dois pés de Bacaíma De a chuva de caixá Peguei mexada Com o belo, um castigueiro Fiz nascer o pôde e foi Vá ver como é que tá Tem abacate de barco Lindo aqui o local desse canto Ó, o que que ele é? Como o tinho do Ceará Cebola quinto Peguei a raiva, viu? Fazendo história A menina não tá aí, ó É, a menina não tá aí, né? Fazendo tudo E fica aí, calado Cara de viado E se levantar assim É Olha a galera aí Estão todos animados Igual Pinto, amor Todos animados Igual Pinto, amor A menina não tá aí 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 Obrigado.